Frequente ou assine sites de questões e aplicativos de questões. É muito importante que dentro do seu momento de estudo você faça questões. Se você se inscreveu no método como estudar, você vai aprender como fazer as revisões do estudo. Lá eu vou te ensinar o que é a micro revisão, ou revisão zero, ou revisão de saída. Vou te ensinar o que é a primeira revisão, ou a revisão de entrada, que também é uma revisão de recuperação. Vou te ensinar o que é a segunda revisão, a terceira revisão. E a quarta revisão é aquela que é feita a partir do exercício, a partir da realização de questões. E questões do tipo e do nível das questões da sua prova. Então, você tem vários recursos pra fazer isso. Você tem as provas antigas que você consegue pela internet, você simplesmente baixa as provas e faz as questões. Você tem muitos livros muito bons, você tem livros muito bons com muitas questões de provas, organizadas por assunto e também comentadas. E você também tem muitos sites e aplicativos com questões. Você fala assim, eu quero resolver questões de direito constitucional. Beleza. Faz um simulado com 20 questões. Mas, isso é muito vago. Direito constitucional é um mundo. Não. Então, eu quero resolver questões de direito constitucional, cujo assunto principal é direitos humanos. Então, você entra num desses sites de questões ou nesses aplicativos e você vai resolver só as questões de direito constitucional sobre direitos humanos. Você ainda pode fazer uma série de modulações. Então, eu quero resolver todas as questões da Fundação Carlos Chagas. Questões essas que foram selecionadas para os concursos de analistas do Tribunal Regional do Trabalho de Direito Constitucional. Então, direito constitucional, analista, Tribunal Regional do Trabalho da Fundação Carlos Chagas. Por exemplo. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque você consegue ser, assim, cirúrgico. O seu estudo consegue ser de uma precisão milimétrica. De uma precisão cirúrgica. Então, vamos supor que hoje, hoje é segunda-feira, e você estudou férias. Então, não vai fazer as questões sobre férias hoje, porque você acabou de estudar, está tudo na sua cabeça mesmo. Então, você tem que fazer essas questões sobre férias, talvez, no seu próximo período de estudo de direito do trabalho. Então, daqui três dias, você vai estudar direito do trabalho de novo. Então, você começa fazendo questões sobre férias daquela banca para a qual você está se preparando. Percebe? Então, entra no site de questões, fala, eu quero fazer, antes de começar meu período de estudos, eu quero fazer dez questões sobre férias. Aí, você vai lá e faz dez questões sobre férias. Então, é uma forma de você fazer o que eu chamo de revisão de entrada, ou primeira revisão, dentro do seu período de estudo, e recuperar aquilo que você estudou no seu momento anterior. Então, estudar fazendo questões é fundamental. E aí, você vai lá e faz dois trestões e aí, você vai lá e faz dois trestões sobre férias. Obrigado.